Projetos de diversas áreas foram analisados previamente no Comitê Temático, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Regional. Entre os projetos em aprovação estão turismo, esporte, transporte e saúde, solicitados pelos municípios de Tubarão, Jaguaruna, 13 de Maio, Pedras Grandes e Gravatal. Segundo o secretário da SDR, todas as solicitações de recursos compreendem valores moderados, que variam de 15 a 100 mil reais. São 10 projetos realmente onde nós fizemos uma análise bastante criteriosa dentro do Comitê Temático e merecem sim a aprovação. A partir de agora, toda cidade que for anfitriã das assembleias deverá antes da leitura das pautas fazer uma apresentação socioeconômica e cultural do município. Quem sediou a assembleia nesta quinta-feira foi o município de Capivari de Baixo. O local escolhido foi a horta modelo da Tractebel. Nós temos aqui essa horta modelo da Tractebel, a própria empresa Tractebel. Nós temos aí o advento agora, já em outubro, a inauguração do Parque Ambiental da própria Tractebel. Temos a gruta Nossa Senhora da Saúde e temos inúmeros outros locais, casa realmente aqui da fazenda. E agora com o advento mesmo, ratifico aqui minhas palavras, do Parque Ambiental da Tractebel, sem sombra de dúvida, Capivari vai fazer parte desse corredor do turismo catarinense. Após a deliberação dos projetos, também foi comunicada a visita do governador Raimundo Colombo na próxima semana a Tubarão. O encontro com o chefe de Estado será no clube 1º de maio, no dia 2 de outubro. Prefeitos e comunidades serão convidados. Conversar com a comunidade, conversar com as pessoas, as lideranças e fazer uma prestação de contas. A gente apresenta aquilo que o Estado investiu até o presente momento aqui na região e depois o governador fala do presente e do futuro.